Boas-vindas a Natrão. O Natrão é um sal incolor que era usado pelos antigos egípcios para a preservação da comida, limpeza de produtos e para fazer vidros. Ele também era usado no processo de mumificação. Durante o ritual de embalsamamento, os sacerdotes cobriam o corpo com o Natrão para desidratá-lo completamente. Assim que o corpo estivesse dessecado, eles podiam começar o enfaixamento. O Natrão era extraído em Wadi Al-Natrum. Os principais métodos de mineração envolviam a extração de placas do leito do lago quando esse estava seco ou a evaporação da água saturada de mineral durante as cheias. Ambas as técnicas ainda são usadas e inspiraram a equipe na recriação das minas localizadas nas montanhas, a nordeste de Memphis.